Opa, opa, rapaziada! Você sabe que agora o canal é parceiro da Green Man Gaming? É um site onde você pode comprar seus jogos novos, lançamentos ou até antigos também, com muito desconto, cara, com preço muito mais camarada. Então, bora ver como é que é. Abrindo o site, você dá de cara com um cupom de 13% de desconto a mais. É um cuponzinho muito maneiro pra você aproveitar aí e pagar muito menos de seus jogos, tranquilo? Eles colocam descontos até em jogos de lançamento, então como você pode ver aqui, o Village, você consegue pagar mais barato. 10% de desconto, Days Gone acabou de lançar, 5% de desconto também, beleza? Eles têm descontos com as próprias publishers, então 2K tá com desconto especial no site. Você paga o NBA 2021 com 70% de desconto. Telteo também tá, então você consegue um desconto maneiro no Batman, no Wolf Among Us. Tem Bioshock com 77% de desconto, Civilization VI com 77% de desconto também. Cara, é uma parada incrível, então clica aqui no link da descrição e compre seus jogos sendo felizes, beleza? É isso, tamo junto, aproveitem o vídeo. Vambora aí, família, a skinzinha agora da Are Gameplays apenas. Cara, a splashy da skinzinha aqui, mano, é muito linda, velho. Falar true mesmo. Não mais do que a da Evelyn, porque a da Evelyn é meio que príncipe como as suas francesas. Mas essa aqui também é bonitona, mano. Vamos ver como é que tá a Disneyzinha aqui de perto, ó. 1350 é o preço dela, Ctrl1 jogou a bolinha pra cima, fez a embaixadinha com os rabos, tranquilão. Ctrl2 padrão também. Cara, eu só não sei identificar o que que tá dentro da bolinha dela agora. Mas é isso aí, dancinha padrão. Olha o recal. Pegou a decência da área dali. Ó, tremeu tudo. Cala, filho! Mais um Tironossauro Rex que aparece? Como assim? Como é que é isso daqui? A área agora é a filha do... É a mãe dos Velociraptors? Caralho, que brabo! Que doideira, uma caverna da bolinha? Caralho, que brabo, mané. Braba, um, braba, um. Vamos ver, mano. Cara, bem bonita a skinzinha, velho. Bem bonita. Eu compraria? Não pra um jogo de área, mas bem bonita. Por mim, 3500 de RP, aparentemente, tá bem bonita. Os cromas da skinzinha também são bem bonitos. Tipo, eu não gostei de dois, tá ligado? São o quê? Vários. São 18? Sei lá. Algo do tipo. Olha o ataquezinho, como é que vai. Cara, eu quero ter determinação, velho. O cara é um sujo, velho. Olha a bolinha! Ou, cai, não ligo, não ligo. Essa skinzinha aqui é a melhor skinzinha do jogo, velho. Não ligo. Mano, não tem como. Vocês viram aí de volta essa bolinha? Que bagulho bonito, velho. Não tem como. Não tem como. Que bagulho bonito, velho. Não tem como. Eu não vou com o nome da mana, velho. Apenas. Eu vou ficar dando meu Q sempre que possível. Que bagulho bonito, cara. What the fuck, cara. Toma. Sente a pressão. Que bagulho bonito, velho. Vou pegar uma W, leve a 2. Ele vai pegar o E dele, tá ligado? Uma W vai ser... Vai me servir mesmo pra me distanciar do cara. Aí ele pega a wall, tá ligado? Aí, tipo, acabou totalmente ali. Isso é engraçado. Cara, é muito ali... Mano, ainda mais ela se enverde por causa da minha cura. É muito linda essa bolinha indo e voltando, velho. Não tem como. Que bagulho zica, mano. Que bagulho maneiro, cara. Sério mesmo. Rage tá de parabéns. Ah, Rage tá de parabéns, velho. E olha que eu não digo isso muitas vezes não, velho. Olha isso daí, velho. Oh! Esse pai errei, hein. Esse pai errei, hein. Esse pai aqui sem querer cuspir pra trás. Mas tudo bem. Tudo sob controle, velho. O cara tá controlando ele pra ele nem pra todos dele, tá ligado? Ó, já vão dar pra fernice do Minionzinho daqui pra ele não bater no Minion. Aí ele já perde, tipo, um farm. Então já é um parão interessante. Como eu sou Ranged, eu posso fazer isso? Tranquilão. Tranquilão. Ele não pode se aproximar porque eu sou Rangedes. Tranquilão. Não vai bater no Minion não, chefe. Tá perdendo um monte de Minion com isso aqui, velho. Assim. Ele tomou porque a volta foi nele ali, tá ligado? Então é isso daí, velho. E a mana tá acabando, mas a 3 eu tô ganhando, pelo menos. A longo prazo ele tá ganhando. Porque ele tá fazendo a mana se esgotar, tá ligado? Mas tá tranquilo. Não tem problema não. Ah, agora ele tá voltando pra minha torre mesmo, então tá suave. Não gastei poção até agora, já gastou as dele, tenho vontade de farm. Tranquilo. Vou usar a poção de novo. Vou economizar um pouco mais de mana agora, tá ligado? Auto-ataquezinho, auto-ataquezinho. Parmô. Tranquilidade. Parmô de novo. Tranquilidade. Parmô de novo. Tranquilidade. Mano, a passiva dele voltou, não creio. Nossa, a passiva dele voltou, cara. Que vida triste a minha. Ele flechou. Era pra ter desastrado ele antes, se pá, mano. Cara, que bad, mano. Holy. Que tristeza no meu coraçãozinho agora, velho. A passiva do cara voltou on time. Caracoles. Será que mata? Isso que mata, hein? A venda tá colando ali o bagulho. Caralho, ele conseguiu errar o cainha. Você tá vendo lá atrás? Bredeira. Bom, ele tinha vontade de gold quando foi pra base, pelo menos. O cara não tá aqui. Essa DC apareceu ali embaixo já. Na contenção, na play. Isso é o dragon deles. Isso é o dragon deles, hein? Pegar essa briga daqui, eu vou vazar pro top lá, eu acho. Na real, eu vou tentar limpar a próxima vida aqui mais rápido. Isso é um pouco melhor. Tem uma montanha chata de XP agora, velho. Você viu que ele upou pro 6, quando eu tava... Antes de eu upar? E eu tinha, tipo... Tinha mais minion meu no campo do que dele? Ele tem uma montanha de XP. Tem muita barota top lá. Como o cara tem genastro, a gente consegue matar. Se acertar o charme e tal. Talvez dê pra dar um chefezinho dele ali. Beleza. Que coisa maneira, né? Eu esqueci que o bernet que fazia isso, né, velho? Hã? Acho que já tô. A true é que se eu tivesse... Chego o Tano antes, eu acho que eu conseguia até pegar ele no timer do stand do Viego. Mas o Viego trollou ali, velho. Eu acho que era pro Viego ter tentado... Segurar o W. Jogar o E no meio do W. Porque aí ele ficava invi. Na camuflagem, né? E depois... Sei lá, mano. Depois a gente vê o que rolava ali. Na real, eu tentava bightar pelo menos o grappling do cara. E eu chegava depois, tá ligado? Quando o cara volta a se farmar. Tranquilo. Essa apareceu por lá. Tá suave. Se eu puxar isso aqui só, eu vou tentar sair pro bot agora. Essa minha tipa daqui, cara. Como eu estou sem exaustar agora... Vou tentar um cliente sec só. Eu vou tentar sair do mid, tá ligado? Aí a minha vida deve estar perto do 6. Então eu não quero ficar tão descuidado aqui no meio do mid, não, mano. Acho que a gente consegue fazer pra ir no bot. A Jana tá away, eu sou a MF. Fair play de BRDive, né? Já diziam os antigos. Eu vou. Chego na próxima wave aqui só. Problemático isso aqui. Ah, morreu. Brabo. Very good, very nice. Vou dar recal. Pego o Lost Chapter. Pego uma botinha a 1. Ader um pouco mais minha vida aqui. Vão embora. Tô com a Marca Rock Chan agora em cima da minha cabeça. Tá suave. Agora sim eu tenho uma optimização boa pro early gamezinho assim, tá ligado? Peguei 7. Ainda tô atrás em XP. Porque eu dei roaming quando ele empurra meu efe pra torre. E aí ele tá resetando. Eu não cheguei lá a tempo. Ficou demorei no bot. Mas tá tranquilo pra mim, tá ligado? Nossa. Foi de base. E pra Evelynn, pelo menos. Tá safe. Ficar se não pegou recurso. Caralho, que uau boa, mano. Será que a gente vai tentar operar um dive aqui, mano? Não sei, mano. E aí não me dá varia não. Vamos ver se fosse eles. Que bad, hein, mano. Quebra em robô. E aí ele não conseguiu upar para o level 6. Pô, não quer perder a passiva não, mano? Porra, assim. Eu consigo descer e chegar neles, hein, mano. Galho. Cobrei. Alguém flechou. Nem sei quem foi. Acho que foi a Seraphine. Alguém. 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 Consegui trocar o... Bom dano nele dele, pelo menos com o red. Tá suave. Ele já gastou a ult também, né, velho? Flechou. Ah, não pegou ele, velho. Tanquei mais um da torre aqui. Será que mata? Matou, pelo menos. E aqui eu não fui para o Yasu, suave. E eu dominar a Evany já. Vou resetar aqui. Tá suave. Tá suave. E assim, mais perderam nisso aqui agora. Tranquilão. Tá tranquilão. Seguimos aqui, cara. Acho que eu vou pegar Ludens mesmo, legítimo. Acho que não acho que não tem muita coisa para pegar outro item aqui não, tá ligado? O Everfrost para ali os caras. Sim. Mas acho que é mais fácil pegar o Ludens. Pela Movie Speed. Pela Magic Pen, tá ligado? Para eu tentar explodir mais os caras, velho. Que melhor. Que melhor. Música da Eva da gente chama Seraphine. Sincroninha, pelo amor de Deus, né? Sincroninha apenas. Oh, eu estou gostando dessa skin da área, velho. Gostou sozinha de jogar, mano. O efeito do Q dela é absurdamente bonito. É absurdamente bonito. Não tem como. Eu estou, tipo, apaixonado apenas. É muito bonito. Tá ligado? Eu estou gostando para caramba de jogar, velho. Eu achei a ult dela mais bonita também do que eu achava que poderia ser. Sinceramente. Ah, acho que ela que chama o Reutop de novo. Eu vou sim para dar cover, porque talvez a Eva esteja aqui para cobrar, tá ligado? Alguma coisa. Pô, essa ali. Eu vou agora. Nice. Ih, consegui voltar e deixar mal o cara. Dale, família. Dale, família. Dale, família. Vamos embora. Aroutinho aqui ainda. Dá para dale. É isso. Dale, 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 dale. Derrota estes apenas. Muito bom. Vou descer para o Xiaomi de qualquer coisa e depois eu volto os inúmeros, velho. Para ajudar o cara aqui. O amigão. Ele tem smite, então acho que eu não preciso ficar com ele até o fim do fim do final, tá ligado? Meu Deus, perdi o minãozinho. Que crime que eu sou, eu cometi, querendo. Não, eu vou dar catapa, então eu puxo rápido isso aqui, tá ligado? Vamos lá. Nesse ponto aqui do game eu só preciso dar aqui na wave de trás, que já mata todos. Então tá suave. Dale, dale. E asso tá bem atrás, tá ligado? Te esperem tanto. Mas de gold ele tá bem atrás. Tô com 5 kills, ele tem 0, ele tem 6 assistências apenas, somente. A Evo não tá conseguindo criar muita coisa também no mapa. Então tá bem bom, mano. Tá bem bom. Quer dizer, ela tá conseguindo pegar kills, tá ligado? Mas não tá conseguindo criar muita coisa, né? Isso que eu quero dizer. Ela fez o dragon no momento ali que não tinha muito o que fazer de fato. Mas só. Eu acho que a gente continua jogando suave e a gente ganha o jogo no Nway. Então vambora. Top tá forte, eu tô forte. É só eu conseguir jogar minha vantagem agora pra fora do mid. E é isso daí. Consegui fazer isso no top lá, a gente conseguiu matar os caras. Pegar um arautinho. Tudo de bom. Vou continuar fazendo isso, tá ligado? Pelo menos é a meta aí. Vou pingar aqui o mid. Manter sempre o pingado, tá ligado? Porque eu tenho o rei seu da Evelynn. Essa peranha. Deixa eu ver. O que ela tem de jungle aqui? Tem wolfs. Matou. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Cara. É, eu devia ter imaginado que eles fosse tacar o wall ali, mano. Trolei, trolei, trolei. Era poder sair logo por baixo. Tá suave. Fora que ele pegou muito good em cima de mim, mano. Mie. Acontece. A Venn tá perdendo 30 no bot. Eu não vou perder, na real, porque é a MF, tá ligado? A Venn não tem, tem fechado ainda. A MF também não tem, mas a MF tem mais status base, porque ela tava jogando sozinha ali, entendeu? Mas, enfim. Bom, volto pro mid agora lá. E eu botei exaust, então acho que eu consigo matar o cara. Só esperar minha ult. E o pessoal vai. Se aqui nessa play eu só usei o W indo pra baixo, era muito melhor. Muito melhor. Porque eu ia sair da wall e eu poderia, tipo, charmar o cara depois. E era tranquilão, tá ligado? Joguei muito mal, mano. E para doido foi essa, velho. Só vou chavar a mid aqui mesmo, tranquilinho. Onde é que é que é isso aí, né? Isso é good? Ou você sabe? Tá pagando. Olha aqui. Cadê o sidestepzinho? Eu dei aquele passinho pra trás, família? Pra não tomar o pinchouro do cara lá, tá fé? Dessa forma eu ia só chamar o x-cadelo ali mesmo. Ah, foi indo. Vai ser difícil pegar ela aqui agora, mano. Tá pagando. É safe. O exaust foi só pra garantir mesmo que o cara não puder me matar, né? Umhaço ainda, de qualquer forma. Final do vídeo do cara ainda é umhaço, né, velho? Jurava ter visto uma Evelyn aqui atrás, mano. Jurava ter visto uma Evelyn por aqui. Será que eu tô doido? Posso estar doido, hein, velho? Continuar puxando aqui. É meio triste que a gente não tá away, mas tá suave. Eu nem precisava flechar, né? Porque a Evelyn jogou bem. Ela conseguiu te tornar o cara na hora ali. Uma hora boa. Sobrei a Evelyn. Nice. O meu Q sumiu, que droga, velho. Eu ia dar mais dama no MF também, mas o meu Q sumiu. Mas peguei a sense, não peguei? Perfeito. Tá suavíssimo, velho. É isso. Ah. Fala da área do pai. Ah! Fala não. Fala da minha área não, velho. Tá suave. Fica tranquilão aí na sua. Tá de boa. Vambora. Recalzinho. Tô quase de zona já fechada. Eu só vou me dar zonas aqui nesse cenário, rapaziada. Porque... Eles podem me dar muito dano, tá ligado? E aça é muito chato. Então eu prefiro das zonas que eu entendo defensivo. Mas como eu tô forte, eu acabo conseguindo até agregar mais dano mesmo porque tem defensivo, tá ligado? Então só bora no bagulho. Só bora no bagulho. Não tem a mid puxado. Não tem agenda lá é muito triste pros caras, mas a gente só vai puxando mesmo aqui. Suavão. É isso aí. Deixa eu ver quem que tá aqui por cima. Se tem alguém por aqui. Olha aqui, tá ligado? Vale. Tá perdido, amigo. Tadinho. Oh, eu vou pegar a Eveline aqui, velho. Boa. Ah, de boas. Perdi a catapa de novo. Moleque, eu não aguento mais perder a catapa, velho. Que coisa chata, brother. Eu só perco a catapa, mano. Minha vida será resumida a perder catapas, velho. Droga, mano. Tá suave. Matamos a Evelina. Engraçado, né? Eu psicopatiei a psicopata, mano. Encontrei ela na jungle. Morreu. Se eu tivesse com o item de dano puro, eu conseguiria matar até mais fácil. Mas é isso aí. Eu já ia tomar pra gente já, mano. Eu já ia tomar já na boca. Nem sei qual é a angulação da skill do cara, mas eu ia tomar na boca já. Vai ficar ligado. Vou resetar. Tranquilo, relax. Fechar minhas zonas e já começar a fazer tem de dano, mano. Tô dando pouquíssimo dano, velho. Meu dano tá muito baixo pra quem tá tipo 8, 2, 5, tá ligado? Fazer Void Rabadon, for isso. É o que temos pra hoje, velho. Tá. Ainda mais que eu tô com os deep shots, tá ligado? O golpe de leal, mano. Eu tô dando pouquíssimo dano pra quem tá golpe de leal e tá charmando os caras, tá ligado? Nossa, o Diegão foi delicado. Ele tava de ult ainda. Foi derretidíssimo. Acho que ele tava... Não viu que ele tava sem item esse par. Ele tava sem item ali. Vamos ver se alguém aparece por aqui. Aparece jantado. Me. O que o... O que o Kai então foi? O O O T-Do Aki-Shan? O que não, né? Não pode ser útil esse cara, velho. Não é possível. Será, mano? Vai aparecer algum gato pegado aqui? Algum perdido aqui? Ou eles só não vão sair da base nunca mais? E é isso daí. Tá, velho. Puxadinho. Bote. Vale. Puxadinho. Vale. Flash mesmo, meu chefe. Caralho. Quase que ela não... Quase que ela lutou na wall, velho. Mano, os caras só saíram de tudo meu, velho. Vocês viram minha play? Eu voltei com a notizinha da área pra não tomar o bagulho da Evelyn. Predi que estão no YouTube todos. Pelo amor de Deus. Vai inteligente, pelo menos. É o inteligente. É o não dar danos, mas é o inteligente. Tá ligado? Pelo amor, não tem ordem nenhuma por aqui, né? Será que a Evelyn vai tentar... Opa! Ah! Que isso, amigo! Tava exalcitada! Meu Deus, eu não dei zonas. Meu Deus, tava exalcitada! Meu jogo travou. Minha defesa, meu jogo travou, pô. Vocês viram? Quando deu lag, mano. Deu lag, deu lag, deu lag. Deu lag. 100%. 100% lagado, velho. Tem como não. 100% lagado, pô. Não tem como não. É um jogo ruim, mano. Ô, quanto gol eu tava? 1 e 100 só, né? Não consigo comprar isso aqui ainda, né? Agora eu consigo. Ziquei, ziquei. Vou morrer mais 3 vezes agora. Fora, você pode perder tudo isso aqui também já aí. Mas vambora. Tô nem aí. Caguei. É isso. Vambora. Tô com o de AP. 254. Pouco ainda. Nem pouco. Que eu não matei. Ah, um cara que não tá no jogo, né? Pode ir pra... Vambora. Será que sobe no blusinho pra mim agora? Será que dá pra dar ali? A gente fazia a... Ah, não. Você tem que ver. Não tô fazendo rei, né? Tô fazendo vídeo de... Só pra não morrer. Tá, pega. Se Evelyn tem R de novo, tem alguma coisa errada, velho. Que isso? Que isso? Vocês tão vendo o quê? Tá lagando com a Evelyn? Caralho, que embugador, mano. Tá abrindo lag, pô. Que doideira. Ah, eu não gostei não, pô. Que isso? O bicho que usa a skill usa combo e me laga, velho? Lagou duas vezes do meu combo da Evelyn. Vocês viram? Que loucura, cara. Isso aí é roubado. Isso aí é roubo. Isso aí é roubo, mano. Isso aí é roubo. Isso aí é... Tá ligado? Jogo P2W, pô. Que porraça. O cara compra uma skin e ganha o DDoS de brinde pros inimigos? Isso, velho. O brinde do mech tá diferente, tá família? Caraca, gira. Acertar o Evelyn aqui, bonitinho. Gabon e Rib. Pô, esse E-DMF tá bonitão, mano. Essa skin destruída dela aí. Nossa, acertei o cara que eu nem queria acertar, velho. Nossa senhora, velho. Ah, não. Tudo bem. Não é só Evelyn, não, família. Foi o Kayn também ali. Acho que é o meu PC mesmo. Que porra é esta? Ah... Ai, acabou o LOL. Caiu no bait da Kishan. Ele caiu no bait da... Dari, fura-se. Cai é bom. É isso. Quem é que tá vivo? Só a Janna, pô. Tá suave. Dá-lhe, família. Dá-lhe. É isso. Vamos junto. Obrigado por quem assistiu o videozinho aí. Tamo de novo. Valeu.